E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez de Hangry Shark World, o vídeo de hoje tá sensacional, hoje nós vamos participar de 3 eventos aqui, nós vamos com tudo aqui nesse mapa aqui do navio aqui, arbo galera, e vamos lá galera, vamos ver aqui, vamos mostrar pra vocês aqui como é que funciona essa competição aqui, mas antes a gente gostaria muito de pedir o like de vocês, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sino aí porque é muito importante, tá vendo aí ó, pontuação recorde em 4 minutos com o Tubarão Branco, beleza ó, recorde de coisas devoradas com o Tubarão Branco em competições, tá? E equipe, opa, equipe detector de tesouro para participar rapaziada, vamos ter que equipar aqui uma parada aqui ó, detector de tesouros, vamos equipar aqui galera, vamos equipar aqui ó, show de bola, tá bonito aqui, e vambora, vambora que tem uma paradinha aqui, e vamos participar aqui, o couro vai comer agora rapaziada, vai botando aquele lá, ah moleque, tá topzera demais, vambora, vambora aqui, quero ver aqui, a gente consegue bastante itens aqui, a gente consegue uma pontuação boa, Porque a dica que eu passo para vocês, participa de todos os eventos que tem, para poder conseguir galera, poder conseguir a parada aí de vocês aí ó, beleza, show de bola, vambora, pega aí ó, oh, 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 boa, boa, isso garoto, vambora, é 4 minutinhos galera, é 4 minutinhos, devorando tudo que tem direito aqui ó, Tubarão Branco, ele explora aquelas paradas ali, todinha ali né galera, tem que pegar para explodir ali, porque, oh moleque, pega um Tubarão Branco aqui ó, show de bola, todo mundo sabe que Tubarão Branco, Era para ser um dos mais fodas do jogo aqui, não é, é limitado, eles tinham que lançar uma versão do Tubarão Branco mais bolada, uma versão do Megalodon também mais bolada né, para deixar eles como os mais fodas do jogo, mas, beleza, vambora, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui ó, boa, geminha para a gente aqui ó, oh moleque, a destruição total, pega Tubarão Branco, pega, destrói aí ó, destrói aí que o couro vai comer, febre de ouro de novo hein galera, febre de ouro de novo aqui ó, Outra geminha aqui para a gente aqui ó, boa, peguei uma paradinha ali que nem sei o que que é hein galera, peguei uma paradinha ali que nem sei o que que é, explodi ali, sem, opa, isso Trevinho, ajuda o Tubarão Branco, boa garoto, ah parceiro, come geral, come geral, caraca o Trevinho está como, bonito na fita hein galera, Trevinho está bonito na fita, vambora, pega aí ó, pega os policiais aí ó, pega esse drone safado aí ó, ah, explode eles, Boa garotinha, não dá né, já estamos no limite aqui ó, explode eles, vamos lá, pega aqui ó, desce aqui Tubarão Branco, desce aqui direto aqui ó, beleza, show de bola, pega geral, explode ele, explode Tubarão Branco, explode, morra moleque, é isso aí garoto, é isso aí, adrenalina total aqui que o couro vai comer aqui, vamos descendo aqui ó, boa, caraca, cadê, cadê o Ezito aí daqui galera, cadê o Ezito, febre de ouro galera, febre de ouro, vambora, pegando tudo que tem direito aqui ó, Que está na febrezinha aí ó, dois minutos, rapaziada, dois minutos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, no miúdo aqui, desce, ih moleque, aí sim galera, aí sim, opa, cadê, vambora, 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 sobe aí garoto, pega esses peixinhos aí que o couro vai comer aqui ó, tá vendo aí, identificando ali as paradinhas ali que a gente não pode ir né, porque senão a gente explode, opa, opa, febre de ouro de novo galera, febre de ouro de novo, tinha que vir a mega febre aqui né rapaziada, tinha que vir a mega febre aqui ó, Vambora, explode aí ó, cara, fiquei preso aqui rapaziada, fiquei preso, está maneiro, vambora, mega febre ó galera, mega febre aqui ó, porra, dei mole, na hora que eu subi ali, feia a mega febre, mas vamos lá, vamos descendo aqui ó, pega tudo aqui ó, pega geral, vambora tuba, pega todo mundo aí moleque, boa garoto, boa, isso aí ó, joinha aqui pra gente aqui, explodir esse puto, explodir porque ele merecia mano, tava atrapalhando a gente demais aqui ó, Ô moleque, tá bonita aqui a parada, tá insanidade total moleque, tá insanidade total aqui, febrinha de ouro de novo, febrinha de ouro de novo aqui ó, desce, pega tudo, vamos ver se tem coisa pra descer aqui, não tem, pensei que tinha coisa pra descer aqui, não tem, vamos lá, vamos lá, explode eles aí, explode, explode, boa garoto, isso aí ó, é maldade, a crueldade tem que fazer com eles cara, febre de ouro de novo hein galera, porque aí vem outra febre de ouro aqui, outra mega febre né, Que aí seria como, topzera demais se vem outra mega febre de ouro aqui hein, explode aí ó, boa garoto, boa, peguei o que ali, nem sei o que eu peguei ali, peguei uma parada diferente ali, mas não sei o que era, vambora, vambora, isso aí moleque, 33 segundos aí ó, vamos ver se a gente mandou bem aqui na parada aqui, opa, opa, um eventozinho só, ih moleque, vambora, aquelas paradinhas ali, não sei que parada é aquela ali não, malandro, tem um bagulhinho ali que eu acho que é do evento né galera, do evento aí ó, boa, hipnose aí ó, boa, Uh moleque, é isso aí ó, garoto, é isso aí ó, vambora, vambora, tuba, sobe que o tempo tá acabando, opa, febrinha de ouro, febrinha de ouro, pega aí, vambora com o moleque, ih, boa, é isso aí ó galera, 5 segundos, explodiu ele, passei igual uma draga nele, malandro, passei igual uma draga nele aí ó, rapaziada, foi bonito hein galera, foi bonito, eu curti, mil e pouco de ouro aí, vamos ver aqui a nossa pontuação aí ó rapaz, estamos no nível máximo, beleza, show de bola, pontuação máxima, Vamos ver aqui os placares dos líderes aqui pra gente poder ter uma ideia tá rapaziada, vamos ver aqui ó, como é que nós ficamos na brincadeira aqui ó rapaziada, vamos ver ó, toma aí ó, tricaraca moleque, estamos longe pra caraca, estamos muito longe, vamos ver aqui isso aqui, beleza, que isso cara, 3 mil e pouco cara, olha isso, foi no mesmo que eu vi né, vamos ver nesse aqui pra gente poder ter uma ideia aí, Que isso mano, tem maluco muito bom no jogo mesmo hein galera, ó, 347 rapaziada, 347, vamos mais uma vez aqui ó, eu vim, eu vim sem um poder aqui tá galera, sem um poder eu vim aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente vai conseguir alguma coisa aqui galera, vamos fazer um sucessozinho aqui, beleza, show de bola, opa, opa, pega aí ó, desce tuba, desce aí, o trevinho tá sinistro hein galera, o trevinho tá sinistro, aquele peixinho ele sempre dá uma ferrada na gente né galera, sempre cara, Ele taca a eletricidade na gente, é que quebra firma, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente pega os tubarão branco todinho aqui ó, é febre de ouro pra cá, é febre de ouro pra lá, o couro come mesmo, ihihih moleque, aí sim garoto, aí sim, boa, sapeca todo mundo, explode ali ó, explode ele, opa, gema pra gente moleque, gema pra gente aí ó, opa, mais outra geminha pra gente aqui, que é a joiazinha né rapaziada, a joia do jogo, ihih moleque, tá bonito rapaziada, explode todo mundo, Aí rapaziada, ah moleque, que isso, pega aí ó, boa, 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 explode geral cara, a gente explode geral aqui, cara, nós estamos conseguindo joia demais aqui no jogo, não dá uma impressão minha? Eu estamos mesmo conseguindo joia demais aqui no jogo aqui ó, beleza, show, ele travou ali né galera, ele travou ali, isso garoto, isso aí ó, vambora, desce aqui ó, pega ali ó, pega ali ó, trevinho já era pra tu ter destruído, ele destruiu o que eu nem vi, nem eu escutei o barulho né galera, nem escutei o barulho, caraca, é muita joia cara, é muita, opa, não pode morrer, tuba, ahhh, Ah, que mole cara, porra, três bombas seguidas é brabo galera, três bombas seguidas é brabo, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente gastou uma geminha aqui, a gente não pode morrer assim né galera, não pode, depois dessa aí ó, febre de ouro aí, boa garoto, boa, vambora, é moleque, essa daqui nós já estamos com 5 milhões aqui de ouro aqui, nós temos 2 minutos e pouco hein galera, a gente pode de repente bater o recorde aqui hein galera, pode de repente bater o recorde aqui, mas não tô machando nada aqui, caraca, complicou aqui galera, complicou, cadê as paradinhas, vamos pular de lá galera, vamos pular de lá, até o tubo galera, até o tubo aqui ficou zoado moleque, até o tubo aqui ficou zoado, fechou não bater o recorde, caraca, pega aí todo mundo, cadê a febrinha de ouro moleque, uuuh parceiro, deu ruim aqui moleque, a gente tinha pensado que ia conseguir alguma coisa aqui, mas não deu certo não hein, desce aí ó, pega geral, boa, cadê a febre de ouro moleque, tem que vir a febre de ouro pra gente aqui pra gente poder ficar como, cavernoso, opa, veio a febre, agora veio, agora veio, pra gente somar aquele pontuação total aí, se vier a mega febre aqui a gente bate o recorde galera, se vier a mega febre aí a gente bate o recorde, boa garoto, boa, isso aí garoto, vambora, desce aqui, desce, esse é o tubarão, beleza, tubarão branco, terror dos mares mano, terror dos mares, deixa geral assustado, vamos lá, ih moleque, vai febre de ouro, boa, ah, pensei que ia passar direto, mas dá aquela travada ali, a gente não consegue né galera, a gente não consegue, vambora, ih moleque, 8 milhões hein, curti agora hein, curti agora, mega febre galera, mega febre, beleza, show, uuuh, 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 pega geral, pega, cadê o ribombom cara, cadê o ribombom daqui, ah, não acredito cara, na moral que o ribombom sumiu cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega aí, ó, boa, peguei aqui um bombom aqui ó, beleza, show de bola, pô, sumiu caralho, covardia não, aí foi covardia do jogo, foi covardia do jogo, sumi com a ribomba aqui pra gente, cara, olha isso, que sacanagem, não, é apelação né parceiro, aí não quer que o tubarão bate novo o recorde aqui, mas vamos lá, 47 segundos, ainda dá, ainda dá que a gente sobe aqui ó, beleza, show, pega aí ó, isso garoto, isso aí ó, boa, 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 cara, o jogo tirou a ribomba do jogo? Tirou né, tirou, isso aí, boa, isso aí ó, boa, isso aí ó, explode geral, caraca, dá aquela estravada quando bate nele, parece que dá uma congelada né galera, parece que dá uma congelada, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, febre de ouro galera, febre de ouro, boa, boa, isso aí ó garoto, isso aí ó, pega todo geral, cardumezinho boladão, boa, 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 explode, isso garoto, desce com violência, desce com violência, pega o cardume, o ideal é pegar os cardume, a gente completar os pontos bons né cara, nem de ficar deixando passar cardume, a gente não completa os pontos, e acaba que a gente não consegue ó, consegui aqui ó, um bagulhete ali né, tempo esgotado, 10 milhões e meio, vamos ver quanto a gente fez aí, rapaziada, a gente bateu recorde, show de bola, se não bateu, é isso aí, vamos ver, vamos ver, é rapaziada, pontuação máxima, show de bola, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu, participa dos eventos, para ganhar gêmeo e ouro, tamo junto, abração, fui! E aí